Opa, Cristiano Nascimento aqui, tudo bem com você? Espero que sim, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e neste vídeo eu vou mostrar ofertas de imóveis que eu achei na lojasamericanas.com Estamos atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, beleza? Guarda-roupa com espelho por apenas R$ 499,00 ou em até 12 vezes sem juros Sofá, Itália, retrátil e reclinável tecido suede, cor café, cama em box, por apenas R$ 999,90 ou em até 12 vezes sem juros Conjunto sala de jantar, amadeza, magda, mesa, tampo de vidro com quatro cadeiras por apenas R$ 399,90 ou em até 12 vezes sem juros Painel para TV de até 55 polegadas com duas portas e espelho de R$ 529,00 por apenas R$ 476,10 Conjunto sala de jantar, mesa com quatro cadeiras de R$ 699,90 por apenas R$ 629,91 Cozinha em tatiaia, amanda compacta, quatro peças por apenas R$ 599,89 ou em até 12 vezes sem juros Cozinha compacta, amadeza, emile e pop com armário e balcão por apenas R$ 499,90 ou em até 12 vezes sem juros Armário de cozinha, 12 portas e uma gaveta de R$ 399,90 por apenas R$ 359,91 Guarda-roupa casal, mão do lado, valentina, três peças de R$ 999,00 por apenas R$ 799,20 Palcão retro, quatro portas com prateleiras internas cor branco RPM móveis de R$ 479,90 por apenas R$ 475,10 Armário fruteira, duas portas, móveis branco por apenas R$ 139,90 ou em até 12 vezes sem juros Hack com painel para TV de até 55 polegadas de R$ 229,99 por apenas R$ 219,90 ou em até 12 vezes sem juros Hack com painel para TV de até 55 polegadas por R$ 219,90 ou em até 12 vezes sem juros Hack com painel retro, linha para TV de até 55 polegadas de R$ 319,00 por apenas R$ 316,70 O link das ofertas eu vou deixar na descrição caso você se interessa para dar uma olhada nessas e mais outras ofertas E é isso, essas são as ofertas de móveis que eu achei na lojasamericanas.com E se você gostou do vídeo, deixe seu like e também o seu comentário qual a oferta que você quer ver no próximo vídeo E se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar os novos vídeos Com muitas novidades para você Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau